Pedrinho Compra de Ouro é experiência comprovada, há mais de 30 anos ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal, segurança e credibilidade. The Gold Pedrinho Compra de Ouro, na Avenida Brasil. Autoposto Cidade, há mais de 30 anos ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços e a direção do nosso amigo Gediel. Autoposto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. A Polícia Judiciária Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão na residência do senhor Matheus Alessandro, aqui em Peixoto de Azevedo. Esse mandado de busca e prisão foi pedido pela Polícia Judiciária Civil por suspeitar de naquela residência tinha alguns produtos de furto. E o proprietário da mesma estava envolvido em alguns crimes praticados aqui em Peixoto de Azevedo. Os policiais militares e civis, ao chegar na residência, se deparou com ela toda fechada. Então, decidiram chamar algum dos vizinhos para acompanhar a busca. Ao entrar no interior da residência, já se depararam com alguns produtos de procedência duvidosa. Fazendo ali aquele mais conhecido baculejo em toda a residência, nos quartos, cozinha, dentro do forro, dentro da caixa d'água, debaixo da cama. Encontrou ali algumas notas de dinheiro falsificadas. E também uma quadrada, mais conhecida como pistola da marca Taurus. AutoPosto Cidade, a mais de 30 anos, ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços e a direção do nosso amigo Gediel. AutoPosto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. Pedrinho Compra de Ouro é experiência comprovada. A mais de 30 anos, ao lado do amigo garimpeiro. Na hora de vender o seu ouro, exija sempre a nota fiscal. Segurança e credibilidade, The Gold Pedrinho Compra de Ouro, na Avenida Brasil.